A convite do Senac, eu dei uma aula deliciosa, fiz duas receitas, um creme de inhame com frutas vermelhas e peixinho da horta frito, que ficou assim, muito delicioso. Eu amo essas receitas, receitas práticas. Eu falei um pouco mais sobre como a gente pode ter uma alimentação, uma vida, um comportamento mais sustentável através da alimentação. E falei um pouco do que eu acredito ser a alimentação saudável, que é aquela que faz bem para o nosso corpo físico, mental e espiritual, mas que também respeita a natureza e valoriza o trabalho dos produtores. Foi muito bom. Eu gosto das oportunidades que o Senac dá e não é a primeira com relação a pegar e trazer gente nova. É a oportunidade que, no caso, pelo menos na minha cidade, eu não teria. Ela citou o melão, a melancia que a gente compra no mercado e boa parte da fruta é jogada fora, sabendo que a gente poderia usar, tanto com relação à parte mais saudável na alimentação, como a questão da economia. O evento com a Bela Gil foi muito importante e, além disso, ele valoriza os ingredientes locais, que é uma proposta de trabalho no Centro Universitário Senac Campos do Jordão. Sou formado em gastronomia pelo Centro Universitário Senac. Tive a oportunidade de preparar e deixar uma mise en place pronto, deixar tudo separado para a reprodução da receita e de vivenciar e ver a chefe cozinhando ao lado dela. Acredito que, para o meu crescimento acadêmico, tanto acadêmico quanto profissional, isso foi essencial. Legenda Adriana Zanotto